Hoje estamos aqui no TSE. O PROS é o único partido do Brasil que tem um parque gráfico próprio, onde fazemos todo o nosso material e material para a campanha e viemos hoje conhecer a gráfica do TSE, para a gente pegar boas práticas, onde possa ser mais claro e transparente sobre esses materiais que são feitos para os nossos candidatos. Então tive o prazer hoje de estar aqui no TSE, onde a gente conheceu esse parque gráfico e nas próximas eleições agora pretendemos fazer todos os materiais para os nossos candidatos a deputado federal, estadual, governador, onde conseguimos baixar esse custo operacional em mais de 80%. Então quero aqui agradecer ao ministro Barroso, presidente do TSE, onde abriu as portas do TSE para a gente conhecer o parque gráfico do TSE.